Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que me acompanham, obrigado a vocês que deixam o like, vocês que assistem, compartilham. O canal Rob do Zé chegou aí a 22 mil, temos o canal Zé Maria Lima com 660 mil e vamos que vamos, postando vídeo. Gente, eu passei uns dias sem postar vídeo porque eu viajei para outra cidade, fui lá fazer um trabalho, um terreno lá, passei uns dias por lá. Meu celular bloqueou, muita gente no WhatsApp, muitas pessoas que querem tirar dúvidas lá do canal Zé Maria Lima, tinha mais de 2.500 pessoas no meu WhatsApp. Isso, mais de 2.500 pessoas e eu não deixei ninguém sem resposta, graças a Deus. Bom, mas chegando aqui gente, eu deixei aqui minha exposição de canto da minha zelinha, do jardim, está tudo em ordem. Jardim sim, uma pequena horta que eu tenho aqui e eu quero mostrar para vocês que é possível vocês plantar um pé de milho, um pé de poejo, mesmo que seja, ah Zé, eu moro em apartamento, dá. Na sua varanda um pezinho de poejo, um pezinho de alguma coisa, uma planta, dá, é um espacinho pequenininho, mas dá. Não muito, mas um pezinho, um vasinho ou dois, dá para pôr sim. Aqui é o meu pequeno espaço, a gente está sempre aqui em reforma, isso aqui é os peixes. E aqui gente, eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui é um pé de cabaça, do norte. Cabaça gente, é isso aqui, vou mostrar para vocês, cabaça é isso aqui. Isso aqui se usava muito para levar água, o agricultor fazia desse jeitinho. Fazia uma perfuração lá em cima e tirava toda a semente de dentro da cabaça e fazia como se fosse uma garrafa térmica. Enrolava um tecido, um guinz, um pano para manter molhado, para não esquentar e essa água era muito gostosa. Bom gente, aí eu plantei aqui, nesse vaso aqui, e esse pé de milho aqui, olha o tamanho dessa espiga de milho aqui. Mostra para você, aqui está, tem duas, uma pequenininha e uma grande. Aqui está quase nascendo milho já, vamos ver se vai conseguir. Aqui é num vaso, ele está ali no vaso, plantadinho ali, é do milho das galinhas. Ali nós temos outro, aqui temos mais duas espiguinhas, aqui é pequenininha, as espiguinhas. Vou virar para cá, esse aqui deu bem milhinho, esse milho aqui, bem pequenininho, porque ele foi plantado em vaso. Olha ali, o meu sobrinho pegou esses vasos, eu ensinei o meu sobrinho plantar, fazer alguma plantação, né? Aí ele plantou nesse vasinho e aqui, gente, as raízes passaram para o chão, mas mesmo assim, deu pequenininho, na milhinha. E ali nós temos outra ali, temos mais duas ali, eu não vou lá que eu vou molhar todinho. Então aqui nós temos um, dois, três, temos aqui sete pés de milho. Aqui temos o limão, com alguns limões pequenininhos, acho que é limões, né? Quando é mais do que um, chama-se limões, né? Aqui tem flores, aqui é as galinhas, maravilha aqui, olha o galo aí, deixa eu mostrar para vocês. Passou por uma reforma e é isso aí, minha gente, aqui nós temos mandioca, que essa mandioca é muito boa e a gente arrancou um pé e plantou ali, ó, em umas caixinhas de leite, aqui, ó. E a gente vai fazer muda depois, em caixinha de leite aqui, ó. Olha, caixinha de leite aqui, ela está aqui, ó. Depois eu vou lá para o terreno fazer, levar a muda. Aqui nós temos aqui uns pés de couve, ó. Olha só aqui, olha que lindo aqui, gente, esse pé de couve aqui, ó. Choveu essa noite, está chovendo, né? Olha que maravilha aí, ó. Isso aqui, gente, com a feijoada, é uma maravilha. Aqui nós temos aqui um pé de louro da minha esposa, ó. Isso aqui é para pôr na feijoada também, é muito bom. Aqui uns pés de cebolinha, ficando legal. E é isso aí, minha gente. Aqui um pézinho de poejo. Isso aqui é um pé de... Deixa eu ver, agora eu esqueci. Dizem que isso aqui é bom para infecção, o chá, acho que é. Mas depois eu vou ver se eu me lembro dela. Isso aqui é as plantinhas de minha esposa, né? Num vasinho de cimento que eu fiz aqui, ó. Maravilha. E é isso aí, minha gente. Aqui no carrinho de mão aqui, ó, nós temos... Temos aqui a Eva Santa Maria, conhecida como Mastruz, né? Maravilha. Pois é, então, meus amigos e minhas amigas. Ficamos por aqui, um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. A gente fez essa viagem. Lá nessa viagem, a gente... Eu e um rapaz lá que tem um canal também. Canal... Deixa eu ver. Canal aqui, ó. Primeira Arte. É um canal que faz podcast, né? E a gente fez lá uma entrevista de quase duas horas. Em breve vai estar no canal Zé Maria Lima. E aqui também. A minha história, né? Desde quando eu, novinho, até hoje, mais ou menos, fiz um resumo. Foi duas horas. Ficou alguma coisa ainda, porque senão eu erraria muito tempo. Então, em breve vai ter a minha história aí pra vocês, nesse canal, Primeira Arte. E vai estar no meu canal aqui, Rob do Zé e do Zé Maria Lima. Pra quem quiser assistir a minha história, quiser saber como é que eu cheguei aqui. O meu tempo aí de batalha. E é isso aí, gente. O importante é que eu sobrevivi até aqui. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Obrigado aí. Esses dois rapazes fizeram pra mim um vídeo maravilhoso. Pra por no canal dele e também no meu. É isso aí. Fui. Tchau. Abraço. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Em breve, hein? Assim. E também vai ter um vídeo de cuscuz de arroz. Cuscuz de arroz. Vai estar no meu... Logo, logo. Já está editado. Eu vou postar pra vocês depois, tá bom? Cuscuz de arroz. Vamos que vamos. Fui. Tchau.